Olá, muito bom dia, meus amigos, meus irmãos. Hoje vamos continuar o nosso estudo do livro Nosso Lá. Lembrando que toda vez que a gente faz esse estudo, é como se a gente estivesse fazendo uma higienização na nossa casa, como se a gente estivesse elevando o padrão vibratório do nosso lado, da nossa família. Então, esse é um momento muito importante. Toda vez que a gente para para fazer um estudo, toda vez que a gente para para estar ouvindo uma palavra edificante, porque a gente pode ter certeza que a gente nunca está estudando à toa, sabe? Deus sabe bem, na realidade, sabe lá Deus. Para que a gente está sendo preparado, né, gente? Porque esse estudo, ele prepara a gente para várias coisas, várias situações que a gente não sabe. Tanto para quando a gente está encarnado, para quando a gente está desencarnado. Então, que a gente possa ter essa noção, né, do que que é a gente estar tirando algumas horas do nosso dia, para estar fazendo uma leitura, para estar fazendo um estudo. Então, esse, por exemplo, agora, é um momento desse, onde a gente está realmente fazendo essa faxina, né, na nossa família, no nosso lar. Então, vamos para mais um estudo. Hoje é o capítulo 38, se chama O Caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Fim do serviço, ao entardecer, de vez que outros se incubiam da assistência noturna, fui fraternalmente levada à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Olha que interessante, né? Alegria e aprendizado. É o que eu estava falando, né? Todo momento da nossa vida, a gente tem momentos de alegria e aprendizado. A gente está sempre aprendendo. A gente também tem momentos de tristeza e aprendizado. Porque tudo, tudo da nossa vida, sabe, é... Se a gente procurar bem lá no fundinho, a gente vai encontrar uma lição, um ensinamento. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu-me que era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Ilda, afáveis e delicadas. Primaram em gentilezas. Gente, nesse momento aqui, ó, a gente vai começar, né? O caso do Tobias, a gente vai começar a falar aqui, o Tobias, ele vai contar uma história. E se a gente parar pra perceber, todos os diálogos de André Luiz, gente, ele tem a ver com a situação particular dele. Tá? A André Luiz ainda acha que nada mudou na família dele, na família terrena. Nada mudou. Ele ainda tem esse pensamento. Então, vamos perceber aí que André Luiz agora vai começar a ouvir algumas coisas que vai influenciar no que ele acha, né? Então, vamos lá. Reunidos na Formosa Biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. André Luiz, o que ele ficou maravilhoso, né? Maravilhado com os livros, né? Com o conteúdo, porque no plano espiritual também tem, gente. Literatura também tem. Eles se interessam muito por leitura. Então, o Tobias, ele tinha uma biblioteca maravilhosa. André Luiz, ele já ficou surpreso, né? Ele não esperava. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramachões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicinhas e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortências inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramachões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo. Apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, a guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Que coisa linda, né? Era como se formasse um túnel de plantas. Imagina como é que devia ser, né? Se eu olhassem as casas, cada uma cultivando um tipo de flor diferente, né? Deve ser a coisa mais linda. Bom dia, mãe. Bom dia, Eudenice. Que bom você aqui, minha amiga. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Ou seja, além da beleza, né? De você olhar aquele jardim lindo, né? Cada casa cultivava o seu tipo de flor diferente. No ar tinha um perfume maravilhoso. Deve ser a coisa mais bonita, né, gente? Comentávamos a beleza da paisagem geral. Vista daquele ângulo do Ministério de Regeneração. Quando o Luciano nos chamou ao interior para a leve refeição. Vocês repararem, né? Nosso lar é uma cidade planejada, né? Muito organizada. Então, vocês imaginam como deve ser. Ela parece muito também... O Ministério da Regeneração... O Ministério da Regeneração... Ele é muito grande dentro de nosso lar. Então, a gente precisa ter um pouquinho dessa noção. Os ministérios são enormes. É como se fosse, gente... Como eu vou falar assim? Deixa eu ver. Regiões. Região sul, sudeste, né? Oeste. Então, o Ministério da Regeneração... É como se fosse um exemplo. A região sudeste. Para a gente ter noção do tamanho. Da grandiosidade das coisas, sabe? A gente ainda vê o nosso lar como uma colônia muito pequena. Como se, de repente, o Ministério da Regeneração fosse um quarteirão, um bairro. E não é, gente. São coisas, assim, enormes. São muito grandes, tá? Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou o sorridente. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério. E talvez desconheça o meu caso familiar. Agora sim, gente. Agora, Tobias vai entrar no assunto. Olha lá, vamos ver. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras. E, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. Olha lá, gente. Tobias tocou no assunto. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, André Luiz ainda acha que nada mudou lá no plano físico. André Luiz já se passou nove anos, se eu não me engano. Oito ou nove anos que ele desencarnou. E ele acha que tá tudo do jeito que ele deixou. A vida não seguiu. Tá todo mundo, as crianças ainda estão pequenas. A esposa ainda tá ali chorando. Então, isso aqui vai ser uma lição. André Luiz vai começar a prestar atenção que as coisas mudam. É como eu falei. Todas as conversas e diálogos aqui no livro, se a gente prestar atenção que André Luiz tá tendo, todos os aprendizados é voltado pra situação dele. Entendeu? Então, vamos lá. Ele falou que ele foi casado duas vezes. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que foi casado duas vezes. indicando as companheiras na sala, prosseguiu no gesto de bom humor. Ou seja, as duas, né? Que a gente falou aqui na frente. Que ele falou. Uma era esposa e a outra era... A outra era... Ele falou... Como é que é? Deixa eu ver aqui de nove anos que me deu um branco. Uma era esposa e a outra era irmã. Não foi? Que ele falou. Luciano e Milda. Então, ele vai estar revelando agora pra André Luiz que as duas foram casadas com ele no plano físico. Creio, nada precisar esclarecer quanto as esposas, né? Que é a Hilda e Luciano. Aí André Luiz falou. Ah, sim. Murmurei, extremamente confundido. Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciano compartilharam das suas experiências na terra? Isso mesmo, respondeu ele tranquilo. Nesse inteirinho, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado. Quando nos encontramos com alguma visita recém-chegada da terra. Pois não será motivo de júbilo a dos eutobias, bem-humorado? Vencer o monstro do ciúme inferior? Conquistando, pelo menos, alguma expressão de fraternidade real? Olha isso. Ele está tocando lá no fundo. Ele falou, ó, e não é motivo que ele está alegre contando a nossa história? Porque a gente venceu o monstro do ciúme interior. Olha isso. Aí, né? De fato, objetei. O problema interessa profundamente a todos nós. Olha aí, André Luiz ficou interessada. Já acendeu aquela luzinha de André Luiz. Ele falou, ficou interessada. Ele quer saber, ó. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segunda anúpsias. Olha que interessante. A gente vai saber agora como funciona, né? E a gente aqui, quantas de nós já, né? Dos encarnados já caçou? Uma, duas, três, sei lá. Tem gente que já caçou não sei quantas vezes. Então, vamos entender como que funciona isso, né? Ela vai falando. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segunda anúpsias. Como resolver tal alta questão afetiva considerando a espiritualidade eterna? Como? Olha que pergunta interessante. Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da família prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos. Quando se referiu ao casamento na eternidade. Olha isso, gente. Olha as dúvidas de André Luiz, que interessante. Olha como ele argumentou. Aí continua, né? Forçoso a reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso. Aqui, Tobias começou a explicar a ele, né? Que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. É, né? Mas nosso lar está longe de ser. Isso que ele quis dizer, né? Sim, o nosso mestre falou isso. Mas nosso lar está longe de ser as esferas dos anjos. A gente ainda não está nesse patamar aqui, gente. Como a gente falou, nosso lar é uma colônia de transição. A gente nem foi a um plano elevado e nem ficou ali atrasado. A gente nem está encarnada. A gente está numa colônia, nosso lar é uma colônia de transição. Que faz essa adaptação. Que faz esse aprendizado. Para que na maioria das vezes a gente volte a encarnar. E em raros casos a gente consiga transpor a uma esfera mais elevada. Aí continua. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntou André Luiz, né? Mas como? Como que a gente soluciona essa questão? Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente reconhecemos que entre o irracional, que é os animais, e o homem, a enorme série gradativa de posições. Ou seja, ele quis dizer, os irracionais. Mas uma cobra não tem o mesmo raciocínio de um cachorro. Um homem menos elevado, menos culto, não tem o raciocínio de um outro homem. Que é menos elevado, menos culto. Então a gente tem essa diferençazinha, sim, de um para o outro. É isso que André Luiz está falando aqui. André Luiz não, Tobias. Que entre o irracional, que são os animais, e o homem, a enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros. O caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Então, não é porque você está desencarnado, que você já está ali trabalhando no bem. Você ainda tem muito que caminhar ainda para chegar até o anjo. Tem uma distância ainda muito grande. Ora, como podemos aspirar a companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? É verdade, né, gente? Como que a gente quer encontrar já, ficar lá junto com os anjos, né? Se a gente não consegue ser fraterno. Às vezes nem com quem a gente ama. Nem com a nossa família a gente não consegue. Como é que a gente quer? Está lá na companhia dos anjos. Impossível, né, gente? Não tem muito que caminhar, muito que aprender. Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos. Qual é que Tobias está querendo falar, hein, gente? Sobre isso, ó. Claro que existem caminheiros de ânimo forte que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço de vontade, mas ainda não prescinde de pontes. Ou seja, não deixa de ser um caminho, uma ponte ou um socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. O que Tobias quis dizer com isso, gente? Tobias quis dizer que, às vezes, sabe, as pessoas entram na nossa vida aqui na Terra porque a gente precisa de proteção, precisa de um guardião, precisa de alguém para ajudar a gente a seguir, a continuar a nossa jornada. Na encarnação, gente, pode acontecer muitas coisas. Um exemplo. Às vezes, uma pessoa, vamos supor, fica viúva. Um exemplo, tá? Aí está ali sozinha e na encarnação dela acontece várias coisas, várias situações difíceis, mesmo de provação. E ela vai precisar de uma companhia, de um ombro amigo que vai segurar na mão dela e falar assim, vamos, a gente vai conseguir. Sozinha, você não consegue não, mas eu estou aqui, sabe? Então, existem pessoas que entram na nossa vida, sim, como ele falou aqui anteriormente, que são como pontes ou como socorro de guardiões caridosos porque sabe que sozinha a gente não ia conseguir, que a gente não ia ter forças para seguir. Entendeu? Então, a gente vai continuar explicando aqui. Às vezes, a gente vai passar por provações, por situações na nossa vida, sabe? Que tu fala assim, caramba, se não fosse fulano, está comigo, eu não sei o que seria, que sozinha não ia dar. As vezes, mães aí que estão sozinhas criando seus filhos e, de repente, chega uma nova companhia e ajuda ela a educar. Às vezes, um espírito rebelde que está ali encarnado na sua criança. Existem N situações, muitas. Então, ele vem explicando aqui a diferença e o porquê que pessoas entram na nossa vida e, às vezes, a gente casa duas, três vezes. Então, vamos continuar. Mas ele diz aqui, o verdadeiro casamento mesmo é o de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Neste instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando. Olha que interessante, né? Tobias começou a contar, Hilda falou, não, peraí, deixa eu falar mais ou menos algumas coisas. Agora, Luciana. As três pessoas envolvidas estão falando aqui, estão explicando. Aí vem a Luciana, né? Acrescentando. Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. Olha aí como ela está reconhecendo, né? Pelo que a gente entendeu aqui, Hilda foi a primeira esposa de Tobias e Luciana, a segunda. Tá? Então, ela está querendo dizer que essa, tudo ali, aquele momento ali que eles estavam passando, essa felicidade, essa compreensão, elas deviam ao espírito de amor e renúncia de Hilda, né? A senhora, Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou, calem-se, nada de qualidade que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que o nosso hóspede conheça o meu doloroso aprendizado. Olha, gente, como eu falei, né? Anteriormente, lá no início eu falei, tá lá, né? Alegria e aprendizado e agora ela está dizendo sobre a dor e o aprendizado, né? Então, agora ela vai continuar. E continuou. Depois de fixar um gesto de narrador amável, ela continuou, ela começou a explicar. Tobias e eu nos casamos na Terra, quando ainda muitos jovens em obediência a sagradas afinidades espirituais. Olha isso, sagradas afinidades espirituais. Pra ter afinidade espiritual, gente, tem que ser realmente aquele casamento de almas, né? Que ninguém pode quebrantar, como a gente falou aqui anteriormente, tá? Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então, a gente entendeu que eles tinham um casamento muito bom, que era de almas, né? de almas que são verdadeiramente com afinidade, de verdadeiras afinidades e, depois que eles casaram, estavam muito felizes, quando ela teve o segundo filhinho, ela desencarnou. Então, a gente já sabe que ela deixou o marido e dois filhos e um bem belezinho, bem novinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Olha isso, Tobias estava sofrendo no plano físico e Dona Hilda sofrendo no plano espiritual, porque deixou lá a família, os filhinhos novos, né? O esposo. Os dois estavam sofrendo muito. Pesados dias de umbral abateram-me sobre mim. Olha isso, Dona Hilda foi para o umbral, pesados dias no umbral abateram-me sobre mim. Não tive remédio se não continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Surda a todo esclarecimento dos amigos espirituais me enviaram por intuição. Olha isso, gente. vamos parar aqui e vamos explicar um pouquinho. Umbral, gente, está aqui junto com a gente. Vocês perceberam? Umbral não é um local distante, é um estado de espírito, é a forma que você está se sentindo, está conduzindo, as situações. Então, ela falou que, pesados dias de umbral abateram sobre mim. Não tive remédio se não continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos. Surda aos esclarecimentos dos amigos espirituais. Ou seja, ela ficou dentro da casa dela, junto com o marido e os filhinhos. Ali, ela estava o que? Obsediando eles, infelizmente. E é o que acontece, gente, muito, muito, muito. Assim, de entes queridos nossos desencarnam e nós, na nossa fragilidade e eles também, a gente não aceita, a gente pede para que ele volte, a gente pede para que ele fique, que não vá embora, porque a gente questiona, porque você me deixou, porque você foi embora, eu te amo, eu sozinha não vou conseguir, e agora, nossos filhos, como é que vai ficar sem você? como é que eu vou fazer? Esses questionamentos, essas angústias, essa tristeza, né, que a gente alimenta e eles também, faz isso. faz com que a nossa irmã que desencarnou, como ela está falando aqui, eles ficam surdos para os esclarecimentos dos nossos amigos espirituais que quer orientar, que quer ajudar, sabe, que envia ali a intuição, que fala, minha irmã, vamos, né, a sua vida terrena acabou, mas a vida espiritual está aí, um dia vocês vão se encontrar, né, você já cumpriu o seu propósito, agora a gente vai continuar, você só viajou, e eles estão ali intuindo, pedindo para que ela continuasse, a jornada dela, vai, e ela fica surda, tamanho é o desespero, tamanho, como ela falou, que é a surdez, porque ela não quer entender, entendeu, é verdade, Denise, construímos um brau aqui com os nossos apegos, isso aí, com os nossos sentimentos mesquinhos, sabe, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de esclarecimento, até, sabe, é como eu falei, sabe, sei lá, Deus, para que ele está nos preparando quando a gente faz um estudo desse, gente, sabe, é um estudo que está nos preparando para diversas situações para a nossa vida de encarnado e desencarnado, a gente ter essa certeza, essa noção, né, do que que é realmente a nossa vida, de como a gente deve conduzir a nossa vida, o que vale a pena, o que não vale a pena, sabe, a gente ainda faz questão de tanta coisinha, de tanta preguinha na família, com amigos, faz questão de tanta coisa, né, famílias são destruídas às vezes por um, por um jogo de jantar, né, um ente desencarna e os filhos começam a brigar por um jogo, uma parelha de jantar, por uma toalha, por uma colcha, né, por uma casa, por um, e aí a gente esquece de tudo, e quando não, gente, ainda tem, quando não é pelas coisas materiais, mas sim, pelas coisas sentimentais, o egoísmo, a gente prefere, esse ente querido, às vezes, acamado, sofrendo aqui, mas aqui do nosso lado, porque a gente fala, não, ele tem que ficar aqui, eu não, eu não me vejo sem ele, eu não vou conseguir, eu amo, e eu quero ele aqui comigo, eu vou cuidar, e esquece do que é melhor pra ele, a gente só pensa no que é melhor pra gente, né, então a gente agarra aquele ente querido, é, passando diversos tipos de dificuldades, saúde, e a gente fica ali, ó, pedindo, porque não, ele pode estar vegetando, mas eu vou cuidar muito bem, deixa ele aqui comigo, e fica ali pedindo, pedindo a Deus que eu não deixe ele embora, e quando ele vai, quando Deus lhe leva, que chegou o momento que ele precisa ir, a gente, mesmo assim, continua com o nosso egoísmo, e não quer, e não consegue falar, eu tenho, eu sei, a gente fala exatamente assim, ó, eu sei o que é certo, mas eu não consigo, eu quero, queria que ele tivesse aqui, eu quero que ele volte, eu não aceito que ele foi, não era a hora, por quê, né, muitas coisas que a gente costuma dizer assim, com tanta gente ruim nesse mundo, foi levar logo fulano, uma pessoa tão boa, como se ficar aqui na terra, fosse uma maravilha, né gente, infelizmente, a verdade é essa, nossa verdadeira vida, a vida espiritual, não é essa, então a gente precisa trabalhar, com doses, homeopáticas, sabe, de gotinha em gotinha, essa realidade na nossa vida, essa realidade, é, de vida, vamos dizer assim, né, então, aqui a gente consegue, nesse texto, a gente consegue entender, o quanto, né, esse amor, se não for ali, é, cuidado, esse amor, se ele não for, usado com sabedoria, ele se torna, um amor, obsessivo, de obsessão, de não entender, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu propósito, que a gente está com tudo, a gente acordou tudo lá no plano espiritual, né, quando a gente vai encarnar, a gente lê o roteiro, fala assim, ah, entendi, vai ser, foi assim, eu escolhi assim, né, muitas vezes a gente escolhe, por tudo aquilo que a gente vai, vai passar, no final a gente assina, e fala, posso ir, que eu estou preparada, quando chega aqui, a gente não traz colinha, né, para a prova, esquece tudo, aquilo que a gente combinou, que a gente falou que ia entender, que ia aceitar, faz tudo diferente, e ficamos aqui, sofrendo, tanto no plano físico, e no plano espiritual, então gente, como o capítulo é longo, eu vou parar aqui, tá, a hora já está adiantada, e a gente fica, analisando essa questão aqui, eles eram almas, almas afins, almas realmente, com amor fraternal, né, um desencarnou antes do outro, e, quem desencarnou, ficou obsediando um esposo, e os dois filhinhos, dentro da casa, então, e ela falou, eu estava no umbral, umbral, dentro da casa, dela mesmo, então que a gente possa entender, gente, que umbral não é, um local específico, umbral, ele é onde, a gente está, e torna, aquele ambiente, aquele lugar, um umbral, tá, através do que? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, então, meus irmãos, como eu falei, esse momento de estudo, é o momento da nossa faxina, né, é o momento que a gente eleva, o nosso padrão vibratório, é o momento que a gente eleva, o nosso pensamento, a espiritualidade, né, abre, aquela janelinha que a gente tem aqui, ó, do conhecimento, abre a janelinha que tem aqui, do sentimento, para que a gente possa, conduzir melhor, a nossa vida de encarnado, de se encarnar, então, vou finalizar aqui, tá, porque o capítulo é longo, e até semana que vem, se Deus quiser, semana que vem não, hoje é terça, gente, olha isso, já estou correndo, até quinta, essa semana, a gente termina esse capítulo maravilhoso, um beijo, e fique com Deus, tchau.